Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você que não é inscrita aqui no nosso canal para se inscrever, tocar o sininho das notificações para a opção todas, para você não perder os nossos conteúdos, tá bom? Bem, nesse vídeo nós vamos ver desenhos de unhas para mulheres com mais de 30 anos e o Franco já começou a colocar para vocês aí os modelos, tá? Como vocês estão vendo, cores vibrantes também podem ser usadas por mulheres que estão aí na faixa dos 30 anos. Mas se você não gosta de cores muito vibrantes e nem de designers muito extravagante, você pode também encontrar modelos bem delicados, como vocês podem ver aí bastante opções de nude e também com tendências florais, tá bom? Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like que ajuda o nosso canal e nós nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!